Ex-zagueiro da seleção brasileira, Marinho Pérez morreu aos 76 anos nesta segunda-feira 18, em um hospital particular de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele estava há mais de um mês internado após uma preumonia, além de complicações nos rins e no coração. O Gê conversou com Mazé Pérez, irmã de Marinho, que deu detalhes sobre os últimos dias do lendário ex-jogador. O quadro se agravou depois de uma infecção urinária e Marinho passou a não responder mais aos medicamentos. Ficou entubado na UTI nos últimos oito dias. A saúde passou a ficar debilitada há quatro anos, quando sofreu um AVC. O velório será na Océu da Vila Assis, em Sorocaba, das 10h às 16h desta terça-feira. O corpo do ex-jogador deve ser cremado. Nascido em Sorocaba, Marinho Pérez começou a carreira no São Bento. Depois de se destacar na portuguesa foi para o Santos, onde atuou de 1972 a 1974 nos últimos anos de Pelé com a camisa do Peixe. 1974, aliás, foi o ano que Marinho disputou a Copa do Mundo na Alemanha, como zagueiro titular e capitão da seleção que foi eliminada pela Holanda de Johan Cruyff. No mesmo ano transferiu-se para o Barcelona, clube que passou três temporadas. De volta ao Brasil, atuou ainda por Internacional, Palmeiras, Galícia e América do Rio de Janeiro. é saguero do ... ... ...